E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tocar... Ê, Xenaína! Ô, 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 ô Xenaína! Ô, ô Xenaína! Ô, Xenaína! Vem com o boga na líquida! Ô, Xenaína! Vem rebolar na líquida! Ô, Xenaína! Esse foi o funk do Xenaína! E agora nós vamos dar um rolê de monza aqui, mozarete branco. Meu pai já teve um mozarete branco desse, da hora, mano. Que nostalgia dirigir esse carro. Faz tempo, hein? Ô, Xenaína! Vem, do boga na líquida! Os caras estão doidando, hein? Os caras pinando ali. Então, agora vamos dar um rolê de monza, pá. Agora aqui... Caralho, olha o guincho, olha o guincho, olha o guincho já querendo guinchar. Esses guincho adoram guinchar carro rebaixado que não tiver legalizado. Caralho, é a pedra aqui, mano. Olha lá. Vai! Vai, maluco, ficar empenando! Esses guincho aí... É tudo, deve ser da CET. Vem guinchar, levar as módulos, levar os carros, tudo pro pátio. Botar um nitro aqui, pá. Que nunca se sabe, né? É, calma aí, gol. Calma aí, gol. Quer encostar? Calma. Da hora, né? Putz, ó, filha da puta, destruindo, né? Tem que prender uma porra dessas. Eita. Ah, não, monza, não. Olha o cara do gol, olha o cara do gol. Vou encostar do lado dele. Bora, bora pro racha. Bora pro racha, bora. Vamos, monza. Vai, monza. Caralha, mano. No final aqui não deu pra conseguir ganhar. Não deu certo. O cara tava foda. Ê, alô, meu monza, hein? Pô, mas esse monza aqui, Ê, guinchar. Quer me guinchar? Vai guinchar uma porra. Vai guinchar eu não. Vai guinchar eu não. Estragou meu carro, ó. Tem que pagar meu carro, hein? Levar meu carro pro pátio aí pra ficar tudo quebrado. Vai levar meu carro não, tio. Eu vou alazar. Bora, bora, bora. Caralho, esse monza é muito parecido com o meu pai tinha, mano. Monza Rete. Eee, porra. Olha, olha. Ah, caralho. Virando meu monza. Então, bora, bora. É, o cara sumiu. Acho que... Olha o por dentro. Por dentro tá meio bosta, mas tá da hora. Porra, morri, caralho. Esse filha da puta fica matando os outros. Valeu, até a próxima. Agora vocês ficam com a foto da Tissimac. Ai, ai, que febre, ai. Não, não, não. Ai.